Gente, a aula de hoje é de matemática, multiplicação e eu separei a agenda em duas partes. Por que duas partes? A primeira parte é para você fazer uma leitura em casa da explicação e a segunda parte é da atividade, certo? Certas pessoas em sala, quando nós estávamos vendo a unidade 1, quando nós estávamos fazendo a atividade, essas pessoas já estavam demonstrando ser feras, craques, em multiplicação. Eu trouxe algumas dinâmicas e essas pessoas já demonstraram ter um bom conhecimento da tabuada de multiplicação. Portanto, eu espero que os demais também estejam bons. O que você tem que fazer para ser bom em matemática? A matemática, ela requer um exercício diário. Diário. Você está conversando com alguém, você às vezes fala certos números. Às vezes, aquilo que você está conversando é algum exemplo de uma certa pontinha de subtração. Às vezes, é um exemplo de uma pontinha de adição. E agora, você pode ter conhecimento quando você está conversando ou quando você está visualizando no seu dia a dia, que pode ser um exemplo de uma conta de multiplicação, certo? A primeira parte da agenda, como eu ouviu falado, a explicação. Você pode olhar lá no seu livro, a explicação simples, página 50 e 51. Atividade, página 52, 53 e 54, certo? Multiplicação é uma adição de parcelas iguais. O que são essas parcelas? São valores. Os valores. Quando você está vendo lá na tabuada? 5 vezes 2. 5 vezes 5. 5 vezes 10. O que são isso? O que são essas coisas? 5 vezes 5. É uma adição de parcelas iguais. Então, quer dizer que eu posso fazer o 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Eu posso fazer uma adição dos 5, 5 vezes. Só que para escrever, fica mais fácil fazer a multiplicação. Se é uma adição de parcelas iguais, por que eu começo com esse conceito de adição? Você aprende a adição desde o infantil, desde que você entra na sua escola. O conceito já fica mais claro, já fica mais fácil. E vai percebendo que a multiplicação, ela se torna uma assistência, uma ferramenta, uma forma de você calcular as coisas de uma maneira mais rápida. Por exemplo, eu tenho uma página no Instagram, digamos, e essa página eu posto certos stories. O Instagram já dá uma certa ferramenta, já dá os cálculos. Mas se você quer entender como o Instagram faz esses cálculos, você vai perceber agora. Eu sou um influencer digital. Se eu fosse uma pessoa que trabalhasse com vendas dentro do Instagram, eu precisaria saber como funcionam essas ferramentas dentro do Instagram. Agora, os stories, você consegue perceber quantas pessoas viram e quem viu seus stories? Então, digamos, eu tive 112 visualizações de um stories. Normalmente, eu tenho 112 visualizações em um story. Se eu quero saber quantas visualizações eu vou ter por semana, uma semana tem sete dias, eu multiplico. Essa multiplicação, ela vai requer, vai precisar de você ter a noção de quê? De como vai multiplicar isso aqui, porque é um número maior. Eu ensinei lá no comecinho, lá para fevereiro, a tabelinha de valor. O que é essa tabelinha de valor? Espera só um segundinho que eu vou montar ela. A tabelinha de valor, ela é dividida em classes e ordens. As classes são os grupos de três ordens. Essas ordens têm a unidade, a dezena e a centena. O número 112 que eu tive de visualizações, ele tem centena, dezena e unidade. Eu preciso fazer o quê? Multiplicar pelos dias que eu quero, para saber quantas visualizações eu tenho por semana. Dezena, sete vezes dois, sempre de baixo, para cima. E eu começo do lado da unidade, sempre. Sete vezes dois, quatorze. Se é quatorze, não vou botar o número um aqui embaixo, não. Subir. Ficou do lado da dezena. Dezena, sete vezes um, sete. Sete com um. Eu vou somar com aquele um que subiu. Vai ficar oito. Então, eu boto no lado da dezena. Sete vezes um, de novo. Ou, que está no lado da centena. Sete vezes um, sete. Então, as visualizações que eu possuo de stories por semana, se eu colocar um, story, cada dia da semana, são setecentos e oitenta e quatro. São muitas pessoas. Mas, esse é apenas um exemplo de multiplicação no nosso dia a dia. Existem outras ferramentas digitais que, se você for pensar, você pode fazer certos cálculos com a multiplicação. Então, Instagram, Youtube, Twitter ou outras plataformas digitais. Seus jogos, se você joga alguma coisa, deve ter alguns números. Pense bem. Então, você percebe aí que a multiplicação, ela tem uma ideia de juntar quantidades iguais. Se você for pegar na sua tabuada, tabuada do dois, do três, do quatro, seja o que for, como exemplo, ele vai estar lá os números de maneira que, se você for se passar para a adição, é juntar números iguais. Quatro vezes dois é o quatro mais quatro. É repetir o número. É a ideia de juntar quantidades iguais. No livro de vocês, vai ter uma imagem que vai querer que vocês entendam o conceito de coluna e o conceito de linha. Coluna é você se lembrar de uma casa, da sua coluna vertebral, certo? Das suas costas. Vai estar em pé. Coluna em pé. E as linhas? Lembre das linhas do seu caderno. Deitado. Certo? Eu coloquei um exemplo como se fosse a sala de aula. Coloquei filas organizadas, disponibilizadas em números iguais, de cadeias, certo? Então, seriam filas, três filas, três colunas, com quatro linhas, quatro cadeiras, certo? Para eu saber quantas pessoas possuem nessa sala, eu faço uma conta simples de multiplicação. São três vezes quatro, certo? Três vezes quatro é a mesma coisa que três mais três mais três mais três, certo? Que três vezes quatro, você vai ter um valor nessa pequena conta. Que aí nós temos um valor que é doze, certo? Tanto faz os dois exemplos, sempre vai haver o mesmo valor. Outro exemplo, se eu houvesse uma caixa com bombons, quatro colunas, cinco linhas. Então, eu faço quatro vezes cinco. Essa caixa, ela tem um lugar, tem lugares de quatro linhas, de quatro colunas e cinco linhas. Quantos bombons cabem, então? Se eu fizer o cálculo, vai haver vinte bombons, certo? A multiplicação, ela está muito ligada com a probabilidade. O que é essa probabilidade? Vocês vão entender esse conceito de probabilidade mais na frente, nas outras séries. Mas a probabilidade, ela está muito ligada com esse conceito de possibilidade. O que é possível se eu posso pegar uma quantidade e utilizar com outras quantidades? Digamos, peças de roupa ou materiais escolares. É fazer combinações. Na ciência, quando você vai fazer uma certa pesquisa, você deve ter uma certa probabilidade de valores. Eu vou fazer uma pesquisa e estudar sobre os seres vivos. Mas os seres vivos, os micro-organismos, antes mesmo de eu dar início à minha pesquisa, eu tenho que ter uma certa probabilidade daquele assunto. Se pode ser positivo ou negativo. Eu tenho que já lançar um certo valor. Você pode lançar valores com porcentagem, que vocês vão ver mais na frente, você pode lançar com valores já imediatos, certo? Para vocês do quarto ano... Ai, eu tô... Bom, para vocês, vocês têm que ter a ideia de que é possível fazer certas coisas com alguns valores. Apenas isso, certo? Eu coloquei aqui para vocês, três figuras, como se fossem vasos de planta e uma como se fosse uma rosa. Então, qual seria a probabilidade dessa rosa estar nesses vasos? Qual vaso ela poderia estar? É uma rosa para três, então eu faço uma multiplicação. Três vezes um, que é igual a três. Já que todo número multiplicado por um dá ele mesmo, certo? Então, ela tem a possibilidade, a probabilidade de estar em três vasos. Ela pode escolher três opções, certo? Na multiplicação, também se tem a ideia de razão e proporcionalidade. Essa proporcionalidade é a ideia da proporção. O que é essa proporção? Uma ideia de valor que você deve ter. Quando se escuta a ideia de dobro, a ideia de dobro é pegar um valor duas vezes. O triplo é um valor, o mesmo valor, sendo três vezes. Ou seja, a ideia do triplo de dois é o dois vezes três. A ideia do dobro do dobro do número vinte. É vinte vezes dois. A ideia de quádruplo é quatro. É multiplicar por quatro. Quintoplo é a ideia de se multiplicar por cinco. Certo? Alguns termos você deve ter em mente quando se trata da multiplicação. Essa multiplicação você deve ter. Saber que o valor que está em cima é o fator ou multiplicando. E o valor que está embaixo é o fator ou multiplicador. É aquele número que ele vai multiplicar. Vai dar quantas vezes você deve ter fazer a certa soma do mesmo valor do número que está em cima. Ou seja, três vezes dois é como se eu estivesse pedindo. O multiplicador pedindo para eu pegar o número três duas vezes. Três mais três. E o valor resultante é chamado de produto. O multiplicador com dois ou mais algarismos, ele vai exigir de você uma conta diferenciada. Se eu peço uma conta onde aconteceu em 31 dias do mês ocorrer 15 pessoas ficarem sem entregar atividades nos 31 dias do mês. Então, nós temos um multiplicador aqui com dois números. O que acontece? Sempre começo multiplicando pelos valores, pelo lado da unidade de baixo para cima. Cinco vezes um, que vai ser cinco. Cinco vezes três, que vai ser quinze. E eu passo para o outro número. Um vezes um, que é um. Porém, a resposta eu tenho que colocar junto com a dezena. E um vezes três, que é três. Agora, nessa parte de baixo, eu preciso fazer uma adição. Para saber a resposta dessa multiplicação. Cinco ou nada? Cinco. Cinco ou um? Seis. Um com três, quatro. Quatro centos e sessenta e cinco. Bom, gente. Essa é a aula de hoje. Vocês vão fazer as páginas 52, 53 e 54. Como atividade. Dúvidas. Qualquer coisa. Fala em WhatsApp. Período da manhã. Qualquer coisa. Pode mandar à tarde, à noite. Por favor, não estarei respondendo. Dúvidas. Também podem falar com as pessoas responsáveis. Que estão na coordenação. Todos nós estamos disponíveis. Para falar com vocês. Certo? Por hoje é só. Tchau, tchau.